bom então galerinha eu quero deixar aqui mais um registro para você é mais um alerta deixando aqui um alerta para você a respeito monetização galera monetização é coisa séria o nosso patrão ele tá atento o que foi que ocorreu comigo galera eu fiz o meu pedido de monetização e fui negado porque porque galera eu tinha muitos shorts de aplicativo de frutas e o youtube entendeu que não era conteúdo meu tinha short e vídeos de outros amigos que mandaram para mim gostar em consideração mandar eu coloquei no youtube entendeu que não era conteúdo meu então negou a minha monetização então quero fazer um alerta para você se você tá prestes a monetizar pertinho das suas horas das suas quatro mil horas e vai monetizar verifique o seu canal o que tiver de conteúdo de outras pessoas que você colocou tire vídeo de frutas não faça mais porque dá tudo errado tá bom galera então é essa é esse o alerta que eu deixo aqui para você tá bom e não vamos facilitar senão nós não monetiza e é perigoso você se fizer duas ou três tentativas é ser bloqueado então vamos trabalhar com prudência tá bom galera então esse foi o motivo mas eu vou correr atrás eu apaguei tudo ele exclui tudo que não era meu tudo que era conteúdo de terceiro eu exclui tudo e agora vamos partir para outro requerimento que vai dar tudo certo em nome do senhor jesus até lá deus te abençoe estamos juntos qualира isso estou e agora tá bom